Bom, meu nome é Rafael, sou gerente de produtos da Samsung, sou responsável pelo projeto Jet. Esse que é um aparelho, que o grande diferencial dele frente à concorrência é ser o aparelho mais rápido do mercado. A gente pode observar isso pelas respostas rápidas, inclusive, por exemplo, em acesso de menus. Ele tem um processador de 800 MHz, isso faz com que as aplicações possam ser rodadas, várias aplicações ao mesmo tempo. Ele tem um gerenciador de tarefas, você pode, então, ouvir música enquanto navega na internet, ou manda uma mensagem. E você troca de tarefas através desse gerenciador, sem muita complicação. Encerra todas as tarefas, por exemplo, e volta para a tela inicial. Esse processador de 800 MHz faz com que ele seja até 3 vezes mais rápido que os principais concorrentes. O segundo grande diferencial do produto é o display AMOLED. Como você pode observar, é um display que tem um ângulo de visão muito maior que displays convencionais, você não perde qualidade. Isso é uma tela de 3.1 polegadas, é isso? É uma tela de 3.1 polegadas, com essa nova tecnologia, o AMOLED. E essa tecnologia traz para o usuário não só uma experiência nova de uso, como também um consumo de energia até 50% menor, muito mais brilho, muito mais nitidez. Acreditamos totalmente que o AMOLED é a próxima tecnologia para displays, que vai suceder os displays do TFT existentes hoje. Esse aparelho tem o que a gente chama de Online Widgets, que são pequenas aplicações web com atualização em tempo real. Um grande diferencial existia no Omnia, por exemplo, né? Exatamente. O grande diferencial é que agora nós estamos fazendo parcerias locais, né? Então, muito em breve, nós teremos conteúdo de alguns parceiros que, obviamente, ainda não posso falar agora, mas conteúdo de provedores de acesso. A gente pode, por exemplo, brifar vocês com relação ao lançamento de alguns serviços de esportes em tempo real, sempre na tela do celular. Um simples exemplo aqui é a parceria que a gente tem com o AcuEder para a previsão do tempo em tempo real. Eu posso atualizar a qualquer momento e programar ele para atualizar de tempos em tempos. Essa barra aqui, ela não tem só os Online Widgets, ela também tem Widgets convencionais. O que que seriam os Widgets convencionais? São pequenos links para rápido acesso às mais diversas aplicações ou conteúdos web. Eles não têm atualização em tempo real, porque eles são links, mas facilitam muito a navegação para o usuário. Então, se ele quer entrar no Orkut, com um simples toque ele entra no Orkut, ou no Facebook, como a gente pode ver aqui, ele abre o navegador automaticamente. Tem a navegação na tela cheia, enquanto ele carrega. A gente também tem a navegação widescreen. E um recurso muito legal desse aparelho é o que a gente chama de One Finger Zoom. Então, o usuário pode operar o aparelho com apenas uma mão, inclusive, para navegação na internet. Eu seguro, coloco para baixo, ele vai e tira o Zoom. Ele não é multi-toque, né? Ele não é multi-toque, mas acaba fazendo com que ele tenha uma velocidade, uma usabilidade mais otimizada. Porque você consegue operar ele, todas as operações do aparelho, com apenas uma mão. Por que o usuário precisa de um aparelho mais rápido? Na verdade, eu acho que o dia a dia que a gente está enfrentando hoje, é o caos da cidade, é o trabalho acabando cada vez mais tarde. Você não quer perder tempo em precisar mandar uma mensagem ou achar um contato dentro do seu celular. Você precisa que o celular seja um facilitador para a sua vida. Então, sendo o aparelho mais rápido do mundo, você tem acesso a tudo o que você precisa em tempo real. E esse é o grande diferencial do aparelho. Um quarto key selling point, para a gente continuar, além dos online widgets, além do processador e do display, é o que a gente chama de menu cúbico, menu 3D. Com um simples toque no botão lateral, a gente tem acesso às principais funcionalidades multimídia do produto. Então, a gente, por exemplo, tem acesso ao menu de jogos e aplicações, a gente tem acesso à rádio FM, a gente tem acesso aos vídeos que eu tenho dentro do aparelho. Um menu muito fácil, muito intuitivo, navegação na internet. Além disso, o que eu também posso fazer um teste e mostrar para vocês, ele tem o que a gente chama de sensor de movimento e distância. Eu vou fazer uma ligação para um outro aparelho aqui. Por favor, depois vocês tiram o meu número. Vou fazer uma ligação para um outro aparelho e vocês vão ver o que acontece com esse aparelho. Então, tem um outro jet na minha mão. Tem que estar sem sinal aqui dentro, peço desculpa, vamos tentar mais uma vez. Mas o que esse sensor de movimento, esse sensor de distância faz? Numa chamada, vamos mostrar aqui esse aqui então por enquanto. Eu estou dentro de uma chamada telefônica e quando eu ponho o aparelho perto do meu rosto, ele desliga o menu. E quando eu tiro ele, ele liga. Então, isso não é só para economizar a bateria, mas também para diminuir a temperatura do aparelho quando você está em uso. Além disso, ele tem a funcionalidade onde eu consigo entrar no modo Viva Voz ao colocar ele numa superfície plana automaticamente. Você está ligando para alguém, você põe ele retinho. Exatamente, eu estou ligando para alguém e no que eu coloco o aparelho numa superfície plana, ele entende em modo Viva Voz, por exemplo. A ligação, obviamente, tem que estar online, coisa que aqui a rede não está ajudando. Entendi. O formato de vídeo que ele trabalha para reprodução, a API, alguma coisa específica para você converter? Ele trabalha com praticamente todos os formatos de vídeo e música disponíveis na internet. A gente, inclusive, pode falar que a preocupação é praticamente zero com compatibilidade. Ele suporta formatos de VEX, XVDM, PEG4, os formatos de música mais variados. E a resolução da tela também ajuda. Ele tem uma resolução de 800x480. Vamos tentar ver um vídeo aqui. Perdão. A bateria dura quanto tempo? A bateria dura algo em torno de seis dias em stand-by. E agora o vídeo aqui. A gente vê que a tela automaticamente vira para a posição widescreen. Roda vídeo, obviamente, alta definição, né? Ele pode comprimir um pouco a imagem, mas continua com uma qualidade muito boa. E até para mostrar também a qualidade do AMOLED, eu vou colocar um desenho porque as cores ficam um pouco mais nítidas, né? E a gente vê aqui, por exemplo, pode colocar no carro, pode colocar em qualquer local. E consegue ver com perfeição. Para terminar, a conectividade dele é 3G, Wi-Fi, Bluetooth? 3G, Wi-Fi e Bluetooth. Ele tem navegação, é bom a gente lembrar Full HTML. Então ele entra em páginas convencionais na internet, não precisa ter a versão. Esse é outro diferencial. Ele roda as páginas em flash. E a gente pode ver a qualidade sem precedentes. GPS com navegação gratuita durante seis meses. Nós temos uma parceria com a Route 66 para isso. Memória? Ele vem com 10 GB no kit básico. São 2 GB de memória interna, mais um cartão de 8. Preço e disponibilidade, finalmente. A gente já tem ele disponível no mercado hoje, com as operadoras e também no open market, que a gente chama no varejo. Desbloqueado. Desbloqueado. Para um aparelho desbloqueado, a gente está falando algo em torno de R$ 1,699 a R$ 1,899, depende obviamente do varejista. E para as operadoras a gente consegue chegar até R$ 1,699, dependendo do plano mais agressivo, com um pouco mais de subsídio. Nas três operadoras já, claro? Em todas as operadoras, mais varejo. Muito legal. Obrigado.